Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O governo vai ampliar os laboratórios regionais de próteses dentárias no país. Sobre esse assunto eu converso com o Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do Ministério da Saúde. Obrigada pela sua presença. Qual hoje a necessidade de próteses dentárias no país? Veja, nós temos uma necessidade alta de prótese. Em 2010, em dezembro de 2010, para ser mais exato, o Ministério da Saúde realizou um grande levantamento epidemiológico de saúde bucal e constatou que era necessário ofertar prótese para mais ou menos 4 milhões e meio de adultos do Brasil que, infelizmente, necessitavam de prótese dentária e não eram portadores. Prótese total, dentadura. Prótese total, dentadura. Há um aumento e um avanço significativo na saúde bucal do Brasil. Só uma comparação muito rápida. Em 2003, quando foi lançado o programa Brasil Sorridente, para a gente ter um pouco da noção da situação da saúde bucal no Brasil, em 2003, a cada 4 brasileiros que completavam 65 anos de idade, 3 chegavam aos 60 anos sem nenhum dente na boca. E destes, quase 30% necessitavam serem reabilitados, necessitavam de prótese. Nesses 8 anos de implantação do programa Brasil Sorridente, nós conseguimos baixar isso para 4 milhões e meio, essa necessidade de prótese, de oferta para a população adulta. E é justamente por isso que o ministro Alexandre Padilha determinou que o Ministério da Saúde dobrasse, praticamente dobrasse, o número de laboratórios regionais de prótese que estão sendo implantados em parceria com estados e municípios para que a gente consiga levar prótese para essa população que ainda necessita. Como é que funcionam esses laboratórios? Eles funcionam nas unidades básicas de saúde, nos postos? Veja, a prótese é ofertada nas unidades básicas de saúde, no Centro de Especialidades Odontológicas, que também é um serviço de saúde odontológico novo, implantado pelo programa Brasil Sorridente, isso iniciou-se a implantação em 2004. E os laboratórios, então, são referência para esses serviços. O Ministério da Saúde repassa esse recurso para estados e municípios para que as próteses sejam moldadas, sejam feitas, realizadas, pelo profissional de saúde bucal, lá do município, e essas próteses sejam, então, montadas, confeccionadas por esses laboratórios que estão sendo credenciados ou montados pelos próprios municípios. Quantos são hoje os laboratórios? Nós temos hoje no Brasil 610 laboratórios de prótese implantados e em funcionamento. Em todos os estados? Em todos os estados nós já temos pelo menos um laboratório e grande parte deles muito mais do que um. Nós vamos, até 2014, dobrar o número de laboratórios e há um compromisso com a presidenta Dilma para que a gente chegue ao final de 2014, eu não diria zerar a necessidade de prótese, porque isso é praticamente impossível, mas nós vamos diminuir de uma maneira drástica a necessidade de prótese, principalmente para a população adulta que está na faixa de produção. Veja, no mercado de trabalho, como é um mercado de trabalho brasileiro de muita competitividade, até que ponto as pessoas terem ou não terem próteses, terem ou não terem dentes, pode até ser, inclusive, um fator limitante de ingresso no mercado de trabalho, sem contar, efetivamente, a questão de saúde e sem contar a autoestima que ela tem de poder sorrir, de poder se expressar, de não se envergonhar com a sua situação de saúde bucal. E essa ampliação, ela vai seguir os passos do Brasil Sem Miséria? Exatamente. O Ministério da Saúde está fazendo uma ação articulada com o Ministério do Desenvolvimento Social para que a gente consiga chegar nas zonas de maior necessidade de prótese. E aonde que estão essas zonas? Na extrema pobreza mesmo. Aonde, evidentemente, há uma exclusão social maior. Não é exclusivamente, mas é onde nós encontramos maior necessidade. Então, é uma ação articulada, interministerial, Ministério da Saúde e Ministério do Desenvolvimento Social, através de um programa altamente estratégico, que é o programa Brasil Sem Miséria. E a ação não é apenas de prótese. O Ministério da Saúde está chegando com outros programas, através do Saúde da Família, através do acesso de medicamentos, junto com o Ministério da Assistência Social, do Desenvolvimento Social, melhor dizendo, para que a gente mude a condição de vida das pessoas e efetivamente consiga melhorar o seu quadro de saúde. E esse vai ser o critério para ampliação em comum acordo com os estados? Exatamente. É uma ação articulada e planejada, junto com o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social, naquelas cidades prioritárias do programa Brasil Sem Miséria. A partir disso, se pactua com as Secretarias Estaduais de Saúde e com as Secretarias Municipais de Saúde. Porque veja, por exemplo, na Bahia, onde nós já fizemos a implantação de mais de 15 laboratórios de prótese, esses laboratórios são laboratórios regionais. Então, se implanta o laboratório em determinado município e esse laboratório atende um grupo de municípios. Na Bahia, por exemplo, é só para exemplificar, com esses laboratórios nós vamos conseguir cobrir 65 municípios. Então, se faz uma pactuação entre o Ministério da Saúde, o estado e os municípios para que a gente consiga, com um único laboratório, alcançar um número maior de pessoas. Na Bahia vão ser 19? 19 que já estão sendo implantados. A semana nós já estamos lançando em Pernambuco, no estado de Pernambuco, mais 29 laboratórios, uma ação também conjunta com o governo do estado de Pernambuco, para conseguir cobrir um pouco mais de 100 municípios. E a expectativa do Ministério da Saúde é que só na Bahia a gente consiga, em um ano, confeccionar mais de 40 mil próteses. E isso também vai atender, essa ampliação também vai atender próteses parciais? Fundamentalmente a prótese total. É aquela pessoa que, infelizmente, não foi beneficiada por uma política de saúde bucal. O Brasil, infelizmente, foi muito injusto com a sua população, principalmente com aquela população que não tinha dinheiro para pagar um dentista particular. Nós dividimos a população brasileira praticamente em dois, quem podia acessar um serviço odontológico, quem necessitava e não conseguia. E aí, infelizmente, tinha muita dificuldade. E nós precisamos reabilitar essas pessoas. Por isso que essa ação, então, é focada para que a gente consiga reabilitar essas pessoas que não usufruíram de uma política de prevenção, como também está sendo desenvolvida pelo Ministério da Saúde. E a população agora mais pobre, ela já está mais conscientizada também da importância dessa prevenção? Porque a saúde bucal está ligada à saúde como um todo. Às vezes você tem infecções que partem da boca, né? Exatamente. É como se diz o Belo Chavão, a saúde começa pela boca e não é possível ser saudável se você não tem alguma parte do seu corpo que não é saudável, incluindo a saúde bucal. Muitas das doenças sistêmicas também se iniciam por algum processo que já está instalado na boca. Por isso, é absolutamente necessário você ter saúde bucal. Mas eu queria acrescentar que, junto com a conscientização das pessoas de procurar no serviço, é necessário que esse serviço esteja disponível. E era muito pouco o serviço disponível até 2003. Não que não existisse, mas era muito frágil. Nós estamos chegando hoje a mais de 20 mil equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. Esse número a 4 mil equipes, quer dizer, um aumento significativo. Hoje quase metade da população brasileira está em área coberta por essas equipes. Estamos chegando com o aumento da floretação de água do abastecimento público. Só para você e para os telespectadores terem a noção do que significa a floretação de água, uma cidade que tem água floretada pode diminuir pela metade a incidência de cárie dentária. A abriu a torneira, toma água com flúor, consegue diminuir pela metade. Isso nós estamos fazendo para prevenir, para que no futuro não se precise de prótese total. E os outros estados? O que depende para outros laboratórios em outros estados serem credenciados? Veja, nós temos uma demanda reprimida infelizmente alta e isso vai se sucedendo de acordo com as pactuações, com os governos estaduais e com os municípios. Então nós estamos seguindo o calendário para chegar naquelas regiões onde há maior necessidade e certamente nós vamos atingir todo o Brasil de uma forma planejada e pactuada. Hoje há uma grande fila de espera? Hoje há uma necessidade de quase 4 milhões de prótese, portanto há uma necessidade acumulada histórica grande. Sim, mas há pessoas inscritas aguardando também? Eles estão se inscrevendo, mas a gente orienta inclusive que não precisa de uma correria para as unidades básicas de saúde, por quê? Porque os profissionais de saúde da família, os agentes comunitários de saúde vão mapear as necessidades de prótese nestes municípios onde estão sendo implantados esses novos serviços para que a gente consiga fazer uma ação articulada e de maior efetividade. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Gilberto Pucca, coordenador de saúde bucal do Ministério da Saúde, sobre a ampliação dos laboratórios regionais de próteses dentárias no país. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.